ai galera desculpa desculpa estamos lá agora tomar banho de piscina mas é piscina que não é aquecido mas é piscina que não é aquecida é aquela bem geladinha a gente vai tomar banho agora com a piscina não aquecida lá é gelado só você vai entrar, eu vou ficar tão na ponta gente a Rebeca é muito escrota ela ficou passando meleca em mim no elevador meu pão tá bom hum, olha o ventinho eu não vou nadar ah nem deve tá gelada amor é aquecida? não não é aquecida? não olha, vê se tá gelada tá gelada? cara bota o pé para de frescura só para de frescura nossa cara e olha que eu não sou fresco rapaz ó gente não vai dar não tá muito gelada e eu não sou fresco tá ligado? não vai dar não nem o sol esquenta a piscina nem o sol esquenta arregamos e também tá tendo obra ali atrás o maior barulhão caindo poeira é foda galera seguinte ó o prédio o prédio tá pegando fogo tá falando que tá tendo ataque zumbi lá em cima vamos fodeu galera, fodeu a mãe do Léo tava solta Rebeca desistiu e pegou o elevador só porque são 20 andares de escada muito fraquinha né aí nono fodeu mas acho que eu chego primeiro hein será que eu chego primeiro? ai esse negócio de escada né ainda bem que inventaram o elevador ué era pra ela tá aqui que porra é essa? já pra ter chegado já será que você perdeu mano? qual é essa porra? meu Deus Rebeca também não se perdeu bem feita eu falei fica comigo vamos de escada ai eu vou de elevador demorou mais ainda duas horas depois onde que tu se meteu agora? é que o elevador ficou indo e ter subido um tempão tu é muito lerda ela só vem com ele tô aqui há um tempão já tá aqui há 5 minutos já esperando e aí mãe achei que você tinha perdido o elevador ficou subindo eu vi o elevador indo e descendo indo e descendo e descendo e aí elevador doido é por isso que eu fui de escada é e cheguei primeiro ainda lalau tamo indo no aquário ver os peixinhos e piranhas a Rebeca vai se sentir bem em casa com as piranhas lá né Rebeca? olha a minha prima olha que maneiro olha as conchas cara essa legal né? olha o que que é diferente é uma estrelinha olha o baiaco neném os cavalinhos marintas duas vezes de secada tadinho olha o caranguejinho parece tão desmossau né que é isso? olha o que é diferente água viva casa é uma água viva que maneiro essa aqui não ouviu ah não, não, não que da hora nome popular dog face do inglês face de cachorro o peixe tem uma cara de cachorro ele tem cara ele tem cara de ele tem cara de bulldog olha isso olha lá mano parece um bulldog mesmo é igual tu olha isso é um bulldog face de cachorro não da pra ver mas tem um polvo aqui ó ele é nas trevas ele fica no escuro ele fica no escuro e tem um cavalo marinho aqui mano não sei se ele tá muito bem não parece até tu caralho, tem uma capunda ajeitando a cadeira aí hein ajeita essa coluna aí olha a cara dele rindo olha a boquinha e aí meu não tá muito feliz não é, tá meio boa olha a boquinha dele cara eu adoro isso aqui cara olha a boquinha coisa linda aqui o peixe gato ele tem bigode ó esse aqui é um peixe normal que compra na feira ó olha lá olha esse aqui que bonitinho tudo em fileira tuas primas tuas primas? são as piranhas? é porque elas estão sem dente as piranhas estão sem dente? estão banguelinha tadinha vai ela vai morder até o dedo vai aqui ela vem aqui ela vem ó ó mano que susto eu tomei um susto com aquilo eu falei meu deus a raia foi pra... a raia pôu na parede gente olha a raia que bonitinha toda pintadinha ó ó tem outra aqui ó grandona ó tem outra enterrada ali cara tem outra ali dentro também tem outra ali dentro também ó cheio de peixinho eita parece até uma cobra olha parece até o... parece até o meu... é um tubarãozinho olha a cobra que bonitinho é carinho faz carinho nele ele tem a cabeça chatada olha é serência como é uma cobra velho eu acho que aquele bicho dá sorte meu deus ali tu ali tu ali tu meu deus que susto eu tomei um susto velho cara fica do lado dele só pra gente ter noção do tamanho não mas ele vai passar olha o tamanho do bicho caraca tá com a linguinha pra fora tadinho te vê que só pra rir dos peixes ó o cara dele que isso? que porra é essa? muito bonito cara parece que ele saiu de um... parece que é um ET né é saiu de um filme sei lá ele brilha no escuro ele brilha no escuro brilha no escuro ele tem brilha no escuro é isso mesmo? olha aqui não é legal que louco é uma lagostinha ai parece um barato não dá até medo não é? olha aquilo tem gente que compra ai que medo ai que medo ai que banha com neném banha com neném que saudade de você banha com neném eu te procurei por tantos anos finalmente te encontrei eu não acredito o banha com papai ta aqui também ai banha com papai ai é essa que dá choque ai que coisa feia mano parece aquele bicho do Mario ta ligado? que fica lá embaixo no barco no navio naufragado caraca eu olhei pra ele e eu tenho um susto de verdade porque quando eu era criança eu tinha muito medo daquele bicho do Mario velho do Mario 64 nossa senhora um dinossauro mano que porra isso? que porra isso? que porra isso? eu não sei parece uma pessoa que isso? ô moço tem melhor que o teu nariz em neném pera ai banha com neném que você ta fazendo ai? olha o filhotinho dele eu acho eu achei o cara de verdade mano eu sou muito emocionado ô que bonitinha eu acho que se botar o dedo ao espinho não bota dedo não bota dedo não bota dedo não ela quer não pegar meu dedo? não bota dedo não louca eu hein vai ó ta zoando que ele é o pai ó mano olha aquilo ali olha aquilo ali olha aquilo ali uma em cima da outra olha aqui aquele é você ó você comigo te carregando ó preguiçosa velho olha vai cair tadinho tombou feio e ai meu olha o sirizinho jacaranguejo caranguejo olha o caranguejinho e ai meu tem jacaré? o filhotinho olha que bonitinho tombado parece um lagartixinha pequenininho olha a minha rã aham essa rã é grande hein que rãzão ó vai tomar no teu cu hein malu é fêmea é rã fêmea vai te fuder hein olha e você amor bota o dedo não não bota o dedo não bota o dedo não bota o dedo não bota o dedo ele ta tirando também olha o bocão dele não bota o dedo não bota o dedo não pode a gente vai ser expulso olha o bocão é igual meu pau eles querem comer teu dedo mano olha o tamanho disso é muito pequenininho olha meu dedo perto dele olha isso não da pra ter noção pelo vídeo mas é muito pequenininho muito pequenininho meu deus olha esse outro aqui amarelinho bem de boa na dele batiu fuder hein ela achou o sorvete de unicórnio aqui em BH ela achou que só tinha no rio agora ferrou calma meu deus o do rio é melhor o do rio é melhor parece que ta diferente ta diferente não é o mesmo não o do rio ainda é melhor nossa tu vai passar muito mal né vai passar muito mal com o chão em casa eu não to tancando esse coelho isso aqui é trabalho escravo mano o coelho ta o coelho ta dando energia pra loja ele usa nike o coelho usa nike ai gente ela ficou bolada comigo só porque a mina me deu mole só porque a novinha me deu mole olhou pra mim ela ta bolada lá não culpa não parceiro o que é bonito é pra se olhar mesmo olha lá ta indo embora ta indo embora ai ai to solteiro em BH moleque que se foda é boa tarde moça você vai me dar uma canheta não vou não ela acha que eu vou dar uma canheta pra ela meu deus é os memes tchau